Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Tranquilo, sua velha nave. Então hoje eu vou gravar um vídeo aqui na cidade de São Paulo. Capital. A capital de São Paulo aqui, ó. É o Brooklyn. Aqui é o Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn. Só que não vou andar aqui no Brooklyn, não. Vou andar ali na Itaim Bibi. Fica lá na minha filha, na frente. Bairro Itaim Bibi. Hoje é dia 29 de setembro. 29 de setembro. Sexta-feira. Agora são exatamente 10 e 11 da manhã. 10 horas e 11 minutos da manhã. Certo? Então, meus amigos, é o seguinte. Hoje está nublado. Está o dia nublado e é o seguinte. Eu estou gravando um vídeo com somente a câmera GoPro sem o microfone externo. Eu ainda irei comprar o microfone externo. Estou ainda trabalhando para isso, né? Certo? para adquirir o capital para comprar o microfone externo. E o meu último microfone externo, terceiro e último aí, deu um problema no fio. Gortinho no fio e estava dando uns ruídos. Então, eu resolvi gravar um pouco. Gravar alguns dias somente com a câmera GoPro. Com o microfone interno da própria câmera GoPro. Por isso, hoje é o terceiro vídeo que eu estou gravando nesse formato, né? Somente com o microfone interno da própria câmera GoPro. Então, aí fica o áudio fica um pouco baixo porque eu estarei gravando mais partes lá na frente, mas eu estarei com os bonés no braço aqui, ó. Aqui eu estarei com os bonés aqui, ó, no braço. No braço esquerdo aqui, levando aqui. E aí a GoPro na mão, aqui esquerda, entendeu? Levando na mão. Aí é o seguinte que acontece. Aí, quando eu estou com o microfone externo, eu coloco no adaptador externo, certo? Adaptador externo para GoPro. Aí, com o fio, né? Com o microfone com o fio, ele fica grudado aqui junto. Aí não dá nem para me virar a câmera, só para mostrar o braço. Agora eu estou mostrando o braço aqui porque eu estou com somente com a câmera livre. Somente a câmera na mão. Somente a câmera. Então, meus amigos, eu estou gravando no formato 4K, 4K, Ultra HD, Full HD. Então, eu irei gravar um vídeo curto. Não será um vídeo muito longo, não. Porque é o seguinte. É... Quanto está o café, amigo? É... 5. 5 milhão? É. Eixe, Maria. Mas é da... 4. É o pilão? É... 3 corações. Então, é o melhor. 3 corações. O café é bom. Tem que ter uma café melhor do tempo. Pode em qualquer califício. É? É. O café é de 5. É 5 milhão. Bruno, dá um cafezinho, por favor, pra mim. 5 milhão, né? Café? É. Pra você que é... Nossa amiga. Oi? Pra você... Pra mim que eu sou seu amigo? É. Pra mim que eu sou seu amigo, você tinha que fazer por 3, pô. Você tinha que fazer por 3. Porque se você é meu amigo, você tinha que fazer por 3 reais, né? Não. 3 reais. 3 reais. Oi? Pra amigo é 3 reais, pô. O amigo tem que incentivar o trabalho do outro amigo. Aí sai mais prático. Aí tem que pagar mais... Não, mas pra amigo tinha que ser 3 reais, pô. Ele falou que pra amigo é 5 reais. Aí ele deu ver o amigo. Não é não? Você tá gravando? Tá sem açúcar aqui, brother? Tá. Tô gravando, tô gravando. Aí, tá gravando. É que eu vou... Eu vendo boné, vou... Outro dia eu passei vendendo boné, que você falou que ia comprar hoje, não foi? Eu não lembro disso não. Ah não, tô brincando. Foi dia 5, como que você falou? É só dia 5 que você recebe, né? É, só dia 5. Aí quando eu tô com os boné na mochila aqui ainda, eu tô... Eu tô começando a gravar... Andar com os bonés da frente pra frente, entendeu? Ah, isso. É, eu comecei a trabalhar lá de Itaibibi ali. Da linda frente. Depois do vídeo da brigadeiro, eu falei ali, mano. Também quer vender? O rapazinho tá querendo vender também. Você vende boné também? Boné não. O que você vende? Com mercadoria. O que? Com mercadoria. Ah? Chocolate? Você vende isso aqui? Chocolate? E quanto tá a Coca-Cola na promoção? Eu não vendo não. A Coca-Cola. Você vende as bebidas assim? Ah, chocolate. Esse chocolate aqui? Ah? Qual? O que? O que tá na promoção? Leve na frente, ó. Leve um e pague dois. Leve um salgado e pague dois. Então é um e dois. Um e três, dois e cinco? É... Quê? Um e três, dois e cinco? Um e três, dois e cinco. Ô, louco, meu. Tá quanto o salgado? Nove e cinquenta. Caramba, nove e cinquenta? Mas o salgado tá pontonitão, hein? Olha. Olha o salgadão, maluco. Tira esse aqui, ó. Me mostra um aí. Me mostra um. Esse aqui é um pouco mais... Me mostra aqui como é que é o salgado. Esse aqui é o... Nossa senhora, maluco. Deixa eu gravar o salgadão. Mano lá no Google, ó. Olha o salgadão, maluco. Por isso que vale tudo isso. Só isso. Esse aqui é mais, cara. Esse aqui é óbvio. Mas olha o salgado. Aqui é filé, hein? Olha o tamanho do... Nossa senhora, tira daqui. Tira daqui, tira daqui. Tira aqui pra mim ver isso aqui. Você é louco? Você quer... É coxinha ou é colchão? Aqui, aqui, aqui. Olha a raia. Você é louco, maluco. Olha o tamanho do colchão. Fazendo propaganda. Olha só, maluco. Nossa senhora. Olha o tamanho do colchinha, maluco. Se não é colchinha, é colchão. Olha aí sim, aí vale pra galera mais caro. Não vale 9,50 não. Porque eu vou ali no boteco ali na Diadema, que eu moro no Diadema, que é a BC Paulista. De Ademba. É metade do tamanho dessa colchinha aí, pô. E ela é quanto? Essa colchinha é gigante. É quanto lá? Lá é 5,50, você explica. Mas também é a que vale, pô. É 9? 9,50. 9,50? Mas vale, pô. É só o recheio, é. É. Fora o recheio, é. Pegaram o frango e sacaram aí, pô. Pelo tamanhozão. É gigante mesmo. Você viu o tamanho da colchinha, cara? Não é colchinha, não é colchão. Olha o tamanho da colchão. Você é louco. Valeu, mas não vou comer não, porque eu tomei café em casa. Valeu. Eu só tomando café só pra despertar um pouco. Então eu comecei a trabalhar ali na Itaimbibi. Eu vendo mais boné na rua. Na rua? Ah, mas é só. Andando, é só andando. É só andando. Ô, mas o café é bom mesmo. Cadê o senhorzinho? Aqui quem fez foi eu. Aí sim, hein. Não, isso aí foi eu. Tá. Muito bom, tá da hora. E é o Três Coração? Aqui é um caprichado, né? Ô, mano, o velhinho, o senhorzinho ali, cadê o ele? Ah, os Três Coração. Cadê o senhorzinho que tava ali fora? Cadê o senhorzinho, né? O senhor Sérgio? O senhor Sérgio falou que é o melhor café da região. Falei, caramba, será que é bom mesmo? E é bom mesmo, hein? É o melhor esse daí. É o melhor. Tá muito bom esse café aqui. Tá fortão, mano, da hora. Ah, vou até tomar ali todo, o capão cheio. Olha ele aí, ô, o café é bom mesmo, hein? Esse é o Sérgio. Você que é o Sérgio? Ou é o Sérginho? Ele é o cantor. É o cantor. É o cantor. É o cantor? Você é o cantor? Você que é o cantor? Você que é o cantor? Não, quem que é o cantor é ele ali, ó. É o cantor é ele ali? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é que fala assim? Quem é que fala assim? Quem é o cantor? É a tiririca, né? É, isso aí é três corações. Esse é bom mesmo, hein? Você acertou, eu estava acreditando, mas óbvio. Você pode tomar um café. Você é louco, muito bom. Vamos ver a diferença do café aqui lá. Muito bom. Valeu. Vou até pagar os cinco contos ali. Vou trocar os vinte aqui pra dar troco. Já que é tão bom assim, tem que ser o novo, né? Hã? Já que é tão bom assim, tem que ser o novo, né? Nada, tá bom, cinco contos. Então vai. Vai pagar o novo. Cinco é cinco, cinco. Aí eu vou pra roça aí. Vai pro YouTube aí. Falou, gente. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu, brother. Obrigado. É bom serviço aí. Boas vendas pra vocês. Valeu. Hã? É, é canal. É o Alco em Brasil. Hã? Quer que eu anoto aí? Anoto? Anoto aí. Tem a caneta? Tem. Cadê o Alco em Brasil? Tudo em letra minúscula e tudo junto. Assim, é o Alco em Brasil 2021. Ah, pô. Alco em Brasil 2021. É o que, não? É o YouTube? É o YouTube. Eu gravo lá. Aí eu gravo... Eu gravo andando na rua, na caminhada, no rolê. Aí eu gravo muito lá no ABC Paulista. Já gravei aqui várias vezes aqui. Já gravei passando aqui na frente umas duas vezes. É o Alco em Brasil lá. É. Bota lá no Google. É. Ó que vem, vem. É, o Alco em, escreve tudo junto, ó. Tudo em letra pequenininha. O Alco em... Ó. Assim já tá escrito aqui. O Alco em Brasil 2021. Olha lá. O melhor café, melhor lanche da Vila Olímpia. Ah, vai. Vai sair aqui, né? No YouTube. Cossinha maior da Vila Olímpia aqui, ó. Qual o nome da dor? Chapadão. Chapadão. Aí vai chapar. Vai chapar no YouTube. Você vai ficar chapado. Todo mundo vai chapar ou chapadão. Falou, mano. Falou, valeu. Falou. Bom trabalho pra vocês aí. Falou. Chapadão. Então, meus amigos, já foi uns 10 minutos já de vídeo. Fui tomar um café ali. Acabei conversando com os moleque ali. Então, é o seguinte. Aqui é o Santa Júlia. E o chapadão, esse café do chapadão é bom, hein? Café do chapadão é bom mesmo. Café é forte, meu. Me animou aqui, ó. Né, Santa Júlia? Aqui é a Lameda Roja Grava. Aqui é a Rua Gomes de Carvalho. E tá em Bibi. Aqui já tá em Bibi daqui pra frente. Então, eu vou parar esse vídeo aqui. Eu vou gravar mais lá na frente outras partes. Outras partes. Porque eu vou, é o seguinte. Vou pegar os bonecos ali na frente e começar a trabalhar. Certo, meus amigos? Se eu vim aqui pra trabalhar, certo? É andar e trabalhar. Rolê andando e trabalhando. Rolê andando e trabalhando. No Itaim Bibi. Brooker e Itaim Bibi. São Paulo, Brasil. 4K. Esse é o título de hoje. Sem desculpa aí do tempo, mas é assim mesmo. A gente não controla. Quem controla é Deus. E o tempo está nublado hoje. Quando eu tiver um tempo mais azul, céu mais azul, ficará o vídeo mais azul. Entendeu? Então é assim. Valeu, muito obrigado. Até daqui a pouco. Fui. Então, meus amigos. Continuando o vídeo aqui. É o seguinte. Eu vou subir a casa do autor. A rua casa do autor. Essa aqui, ó. Quem é autor? Quem é autor? É a casa do autor. Então, eu vou subir a rua casa do autor. Aqui é a rua casa do autor. Pô, Itaim Bibi. Aí é o seguinte, meus amigos. Agora há pouco. Comecei o vídeo ali agora há pouco. Logo no início eu falei. Eu olhei aqui no meu relógio. Falei 10 e 10 da manhã. Não é verdade? Eu errei, meus amigos. É 10 para as 11. Na verdade, era 10 para as 11 que eu mostrei ali agora. Certo? Vocês podem ver aqui. Aqui está 11 horas e 6 minutos agora. 11 horas e 6 minutos da manhã. Aí eu falei 10 e 10. Na verdade, é 10 para as 11. Era 10 para as 11. Certo? Desculpa o erro aí. Às vezes a gente fala aí. Nem percebe que está falando uma coisa e está falando outra. Entendeu? Então, meus amigos. Aí ele logo na frente ali, ó. A esquerda logo lá na frente já vem da Brigadeiro Faria Lima. Mas não vou fazer a Brigadeiro Faria Lima. Porque eu não ando na Brigadeiro Faria Lima. Aí eu vou subir a rua casa do autor. Estou andando trabalhando. Aí, brother. Vou para o boné. Só o boné da hora. Então, até daqui a pouco. Fui. Então, meus amigos. Continuando o vídeo aqui. Mais um pedacinho aqui de hoje. De aqui na Itaibibi. Aqui eu estou andando na Avenida Juscelino. Conhece a vestida de Juscelino? É a Avenida Juscelino que me cheque. Avenida Presidente Juscelino que me cheque. Avenida Presidente Juscelino que me cheque. É essa aqui. Aqui é a Itaibibi. Então, ela está descendo lá do início dela até aqui. Número 1000. Agora eu vou subir um pouquinho essa rua Clodomiro Amazonas. Conhece a rua Clodomiro Amazonas? É a rua Clodomiro Amazonas. É a rua Clodomiro Amazonas. Trabalhando ali na frente. Até o início dela, o início dela lá em cima. Na rua Clodomiro Amazonas. É a rua Clodomiro Amazonas. Conhece? É a rua Clodomiro Amazonas. É a rua Clodomiro Amazonas. Estilo esse aí, ó. Olha como esse prédio bonito. Esse prédio da frente aí, ó. É bonitão esse prédio, hein? Então, meus amigos, estou andando e trabalhando. Só gravar mais um pouquinho aqui, mais um minutinho. Para vocês apreciarem esse prédio bonitão aí, ó, da frente. Até daqui a pouco, fui. Então, meus amigos, continuando o vídeo aqui. Agora eu vou subir a avenida... Avenida não, é a rua. A rua Joaquim Floriano. Conhece a rua Joaquim Floriano? Rua Joaquim Floriano. E aí, irmã? Itaimbibu. É, rua Joaquim Floriano. Essa rua Joaquim Floriano é famosa também. Daqui do Itaimbibu. Rua Joaquim Floriano. Aqui tem o sírio-libanês. Conhece o sírio-libanês? O famoso sírio-libanês. É o sírio-libanês. Sírio-libanês. E unidade Itaí. Sírio-libanês. Unidade Itaí. Unidade Itaí. Então meus amigos Continuando o vídeo aqui na Joaquim Floriano Final dela Afinal não é o início Da rua Joaquim Floriano Agora a esquerda ali é a Brigadeiro Faria Lima A avenida A avenida Brigadeiro Faria Lima Oh digo, Faria Lima não A Avenida Brigadeiro Luiz Antônio A Avenida Brigadeiro Luiz Antônio A esquerda ali A subida ali, aquela curva ali Não tem o farol, olha a esquerda Só que quando eu vou subir a avenida A Brigadeiro Luiz Antônio Vou virar a direita aqui Subi a Avenida Santo Amaro Nessa a direita aqui, direto e reto ali A direita É a Avenida Santo Amaro A Avenida Santo Amaro E a esquerda subindo lá pra cima A esquerda é a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio Quase, 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 quase Quase Então meus amigos Estou andando e trabalhando Estou gravando só algumas partes Alguns pedacinhos pra vocês Vou continuar descendo ali Aqui na Avenida Itaimibi Fazendo umas ruas ali Que cruza a Avenida Santo Amaro Aqui é o início da Avenida Santo Amaro Aqui ó, Avenida Santo Amaro Avenida Santo Amaro Número 22 Aqui é o início É o início da Avenida Santo Amaro Essa Avenida Santo Amaro aqui Ela vai que vai Até lá na Até lá no Santo Amaro Até lá no Largo No Largo da Santo Largo 13 Até o Santo Amaro Então meus amigos Até daqui a pouco Fui Então meus amigos Continuando o vídeo aqui Estou aqui na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek Então é o seguinte Aqui na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek Ela também tem bastante Prédios bonitões Modernos Todo de vidro Tá vendo esse prédio bonito Então todo de vidro Moderno Não é só a Avenida Brigadeiro Faria Lima A Avenida Paulista Que tem Prédios lindos Bonitos Modernos Na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek Também E na Avenida Acho que já gravei Na Avenida Das Nações Unidas E a Avenida Engenheiro Carlos Berrini Luiz Carlos Berrini A famosa Berrini Mas essa Avenida Presidente Juscelino Kubitschek Também tem uns prédios bonitões Olha só Esse prédio que lindo É um prédio novo Isso aí Com certeza E aquele da direita ali Estão construindo Está quase terminando Aquele da direita ali Bem próximo da esquina Da Avenida Santa Mauro Estou Parei o vidro ali agora Há pouco Na Avenida Santa Mauro Isso dela Esse prédio ali Está ficando bonitão Igual esse aqui Todo de vidro Aquele lá Vai ser um prédio gigantesco Bem quadradão Grandão 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 Aqui nas ruas do Itaim Bibi Do Itaim Bibi E é o seguinte Eu subi aqui à esquerda Nessa rua Subi até lá em cima Voltar Descer lá pra baixo E fazer uma outra As ruas lá pra baixo Hoje eu comecei o vídeo Lá na rua Funchal Esqueci de falar Logo do início Do vídeo Que eu comecei o vídeo Na rua Funchal Vou subir essa rua aqui A rua Dr. Renato Paz de Barros Então meus amigos Se vocês estão assistindo meus vídeos E ainda não se inscreveram no meu canal Se inscrevam Comenta Dá um like pra ajudar Até daqui a pouco Fui Eu ia subir A Rua Bandeira Paulista Rua Bandeira Paulista É a Rua Bandeira Paulista Eu ia subir A Rua Bandeira Paulista Mas não vou subir A Rua Bandeira Paulista Vou descer a rua Doutor Eduardo de Sousa Aranha Conhece? Rua Doutor Eduardo de Sousa Aranha E ali é o restaurante Cachaçaria Cachaça Pra beber cachaça É restaurante e cachaçaria Macaxeira É a Macaxeira Restaurante e cachaçaria Então meus amigos Continuando o vídeo Aqui é o seguinte Eu tava subindo ali Desci ali E aí eu Fendei a volta ali Cheguei na Avenida Santa Mara Ali na João Floriano Jorqui Floriano Depois passei na Rua Bandeira Paulista E agora depois saí na outra ali Na Bandeira Paulista Acabei saindo aqui meu amigo Já de novo aqui embaixo Da Brigadeiro Faria Lima Aqui é a Avenida Brigadeiro Faria Lima É a Avenida Brigadeiro Faria Lima E esse avião Não pode bater aí no Não pode bater aí no prédio da maluca É que o aeroporto é logo ali pertinho O aeroporto é logo ali Aí ele desce aqui Bem baixinho aqui Já pousando ali No aeroporto Entendeu? Então aqui a Avenida Brigadeiro Faria Lima Eu vou até ali na frente E vou voltar E subir de novo a outra rua ali E descer a outra rua de lá Até daqui a pouco Fui Então meus amigos É o seguinte Eu sou vindo lá de cima da Santa Mara Essa rua Alvira Ferraz Já passei nela Lá em cima Aqui é o início dela Ah não Eu passei Foi na outra ali em cima Foi a outra Mas vou subir ela Alvira Ferraz Não meu Tem que passar Na outra lá de cima É na outra ali Depois desse prédio quadradão aqui Do lado de lá Da outra da rua Daquela segunda de lá Eu tenho que subir Depois da Avenida Brigadeiro Faria Lima Já passei um monte de rua ali E aí é o seguinte Até daqui a pouco Fui Então e agora já é 3 e 10 Da tarde 3 e 10 da tarde Isso é louco Já a hora voa Agora a pouco era 11 horas 11 horas Agora já é 3 E agora eu vou gravar Essa pedra preta Bonitona aqui Parece um Essa pedra aqui Parece uma Prancha de surf Uma prancha de surf Mas também parece Sabe o que? Eu assisti um filme De uma espaçonave De um ovo Um ovo De um espaçonave Que era uma Era igual essa pedra aqui Compridona assim Aí tinha uma porta Com uma porta aqui Era uma porta Que nem parecia uma porta Não era uma porta aqui assim Aí tinha uma porta Que não era Era Não era Não dava Quase pra ver a porta Aí você entra pela porta E aí você entra lá Dentro da porta E começa a ver os Aliens tudo altão Com magrão Compridão Eu assisti cara É um vídeo da hora Aí eu até pensei Que essa pedra aqui Era em homenagem A esse filme aí Do 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 aqui, hein? Que pedra é essa? É a pedra do alienígena ou é do surf? É a precha de surf? É a precha de surf? É uma precha de surf? É uma precha de surf? Ou é uma precha de surf ou é o alvo dos alienígenas lá de mato? É da hora essa pedra aqui. Essa pedra é pedra mesmo? Essa pedra é pedra? Essa pedra é pedra? Essa pedra é pedra? Essa pedra é pedra? Ou não é pedra? É um óvni? Da hora aí, hein, mano? Esse é o prédio aqui, hein? Com essas pedronas pretas aqui, hein? Essa avenida é o Brigadeiro Faria Lima. Tem muitos prédios bonitão, hein? Os prédios bonitões, hein? Os prédios bonitões, hein? Só prédio bonitão aqui, né? A Avenida é o Brigadeiro Faria Lima. Olha o avião, olha o avião, olha o avião. Olha o avião. Olha o avião. Esse prédio aqui é bonitão, hein? O prédio é bonitão. O prédio é bonitão. Esse prédio é bonitão. Tem uma obra de arte aqui, ó. Do prédio é bonitão. Que obra de arte é essa? Do prédio é bonitão. É a mandala. É uma mandala. É a mandala de metal. É a mandala de metal. É o prédio é bonitão. É a mandala de metal. É o prédio é bonitão. Mandala de metal. É o prédio é bonitão. Essa mandala de metal é da hora, hein? Essa mandala de metal, ó. É a mandala de metal. Olha a mandala de metal. Olha a vial. Mandala de metal. É o prédio é bonitão. Comprar bonitão? Bonitão, carteira e sítio. Não, sítio não tem. Tem carregador de celular. Não, não tem de boa. E os bonitão, pra proteger o cabelo? Claro. Brincadeira. Cabelo não tem nada, velho. Brincadeira. E aquele ali é mandala? É mandala de metal? É de metal. É mandala mesmo? Eu acho que é quando eu vi. É, eu logo vi quando eu tô gravando ali. Sim, sim, sim. Aí eu vi esse prédio é bonito. Eu já passei umas vezes aqui e não gravei. Eu fui gravar a baleia. Aí eu vi, aí eu não gravei. Falei, agora eu vou gravar essa mandala ali. Que é mandala de metal. Falou, hein? Tá, bom trabalho. Boa trabalho também. Você também grava aqui, né? Eu grava também. Ah, pode comer. Esse é igual do dos polícia, né? É da horinha. Eu nunca tinha visto, cara. Da hora. É pequenininha. É igual da GoPro? Mesmo. Não, eu vi isso aqui. É a mesma qualidade, né? Sim. É, a mesma qualidade da hora. Aí tá certo. Falou, bom trabalho aí. Falou, falou. Falou. Aí eu trabalho mais pro lado de lá, onde tem movimento. Aqui não tem, tá? É, aqui eu passei. Agora pô. É, eu vou subir aqui, que eu vou subir a outra de lá. Depois da presidente Juscelino, que lhe cheque pra lá, entendeu? Sim, sim. Lá tem mais movimento. É, e também porque tem um rapaz lá que trabalha no restaurante, na cozinha, ele falou, ó, passa lá pelas quatro, cinco horas, quando eu receber, eu vou pegar logo dois. Aí ele manda separar, tá separado na mochila, entendeu? E aí eu já vou fazendo pra lá. Olha que movimento tá fraco. Aí eu vou voltar pra lá de novo, porque eu já tava lá, fiz a condomínio na Amazonas. Domingo na Amazonas, sim. Já fiz a outra, saí lá na Santa Mara, eu voltei. Caralho. Já andei pra caramba. Eu comecei lá embaixo na Funchal. Lá embaixo. É, na Funchal, eu subi. É que eu ando tudo aqui, eu ando tudo. Falou novo, eu trabalhei. Falou. Falou. Então, meus amigos, é isso. Fui só gravar a mandala, olha que é muito bonita aquela mandala de metal. Agora eu vou gravar o baleio de metal ali. Eu vou subir numa outra rua ali, até daqui a pouco fui. Então, meus amigos, continuando o vídeo aqui, agora eu estou aqui no cruzamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Avenida Presidente Juscelino. A Avenida Presidente Juscelino. A Juscelino com o check. E é o seguinte. É que eu vou gravar a baleia ali pra vocês de novo, novamente, a baleia. Agora já é 15 horas e 23 minutos. Tá fazendo 22 graus, ó. Esquentou, hein, hoje, hein. Esquentou bastante. De manhã eu tava com 14, 15 graus. Vou gravar só a baleia aqui. Eu vou subir depois a baleia ali na frente e à direita. Subir numa rua ali. Aí, é o seguinte. Eu vou gravar essa última parte do vídeo de hoje. Porque eu vou andar e trabalhar ainda até umas 5 horas, 6 horas. Só que eu... Não vou gravar mais porque é o seguinte. Não, talvez eu até gravo mais um pouquinho ali pra cima, alguma coisa. Mas eu acho que essa aqui é a última parte, né? Porque... Seguinte, eu tava olhando no... Quebrou, né, da hora. Ah, quebrou, hein? Quebrou. Ah, quebrou. Falou, bom trabalho. Bom, bom. Boa sorte. É, caiu, né? Tem que vir levantar, é. Senão os caras nem vê ali, ó. O triângulo ali, ó. Mostrando que o carro tá... O carro quebrou. Então, meus amigos, eu vou gravar a baleia aqui. Que é o seguinte, eu... Como eu falei. Vou gravar essa baleia. Depois eu vou até olhar quanto tempo foi de vídeo aqui. Todos os minutos que eu gravei. Porque eu gravei várias partes. De 2, 3, 5 minutos, 10 minutos. Vários minutos. Aí. É o seguinte. Deixa eu te dar mais uma distância maior aqui. Pra gravar a baleia inteira aqui. Porque daqui da frente dá pra pegar a baleia toda. Daqui, ó. Nós vivemos daqui. Pra vocês verem a baleia. A baleia. É a baleia. É a baleia de metal. É a baleia metálica. Esse prédio aqui parece uma pirâmide. Parece uma pirâmide. E essa baleia aí é grande, hein? Essa é a baleia de metal. Vou gravar ela de lado, do lado ali. Mais próxima. Pra vocês verem. Apreciar a baleia. De metal. Olha o boné, amigo. Como é o boné? O boné? Também tem carteira. Carteira. Pra ir cheio de dinheiro. Obrigado. Carteira pra ir cheio de dinheiro. Aí sim. Aí sim, né? Aí já deu outro lado. Mas faltou dinheiro pra ir cheio, né? É, mas o banco tá cheio. O banco, o banco. Falou, amigo. É só pedir por ele. Falou, bom trabalho. É. Bom trabalho. Falou. É a baleia. É a baleia. A baleia de metal. E aí, brother? Vamos pra boné, brother? Não, brother. Sua boné é da hora. Obrigado. Vamos trocar pelo seu? Você volta o quanto? Ah, tá. Brincadeira. Falou, falou. É a baleia de metal. Vamos pra boné, brother? Boné? Pra proteger a careca? É, brincadeira. Quando você ficar careca. Ainda não tá careca, né? Valeu. Bom trabalho. É as baleias de metal. E a baleia de metal. Dá pra ver ela de grande aqui? Não dá nada. Tá muito perto pra gravar ela toda. Tem que dar uma distância pra pegar a ponta da cabeça dela aqui e o rabo lá atrás. Pegar ela toda aqui por inteira. A baleia de metal. É a baleia de metal. E aí, gostou da baleia de metal? Vocês já assistiram eu gravando a baleia de metal esses dias? Agora é a terceira vez. É a terceira vez que eu gravo a baleia de metal. E poucas pessoas comentaram nos meus vídeos da baleia de metal. Percebi que tem uns... Uns... Uns playboy, uns milionários aí andando de carro de Ferrari e Porsche. Chegou aqui pra gravar a baleia de metal. E teve um monte de comentário. Teve milhares de visualizações. Nos meus vídeos eu tô percebendo que quase não tem. Só tem 100 visualizações. Não tem mil, nem dez mil, nem vinte mil, nem cinquenta mil, nem um milhão de visualizações. Só dos gringos. Tem uns americanos vindo aqui, ó. Beleza, bro? Comprar boné? E aqui é aberta, né? A baleia é aberta aqui. Eu tenho a... Eu tenho a... O banco pra sentar aqui, ó. Né? O banco. O banco pra sentar ali dentro da baleia. Então, meus amigos, é o seguinte. Só tô só de passagem aqui. Vou subir ali à direita. Tá vendo? Obrigado, Defaria Lima. Vou subir ali à direita. Se vocês estão assistindo meus vídeos, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, comentar e dar um like. E... Comenta aí também e compartilha com os amigos. Compartilha. Compartilha com seus amigos, seus parentes. Com os vizinhos. Com a família toda. Pra me ajudar. E se você puder também me ajudar no meu Pix. Eu tô coloco sempre o meu Pix na área da descrição. É só você colaborar. Qualquer quantia é bem-vinda. Será bem-vinda. Eu agradeço. Muito obrigado. Que eu estou andando e trabalhando. Agora eu vou subir ali à direita. Opa! Olha o Porsche. Olha o turbo. Porsche Turbo. Passou uma Ferrari. Ele é amarela. Outra vermelha. Turbo. Com o escapamento. Acho que tava até aberto o escapamento. Faz um barulhão, maluco. Isso é louco. Ferrari amarela. Outra Ferrari vermelha. Cheio de Porsche. Aqui é cheio de turbo. Porsche Turbo. Ferrari Turbo. Aqui é o carinha coisa. Agora eu vou subir naquela ali. Ali eu... Poldo. Ali eu vôhi. Poldo. Paradeu. Arar. Paradeu. 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 Então, meus amigos, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, comentar e dar um like para ajudar a fortalecer o canal. Então, meus amigos, agora sim a última parte do vídeo de hoje, porque eu vou embora agora cansado. Já é 10 para 5 da tarde, quase 10 para 5 da tarde, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde e a seguinte. Aqui, ó, logo aqui na frente, a próxima esquina é a Avenida Santo Amaro. Avenida Santo Amaro e é o seguinte, Avenida Santo Amaro, vou pegar um ônibus ali na Avenida Santo Amaro, descer ali perto do Brooklyn, da estação do metrô Brooklyn. Porque ali tem um ponto de ônibus ali que tem um ônibus direto para a Diadema, vou pegar o ônibus ali. Vou pegar o primeiro ônibus aqui, a Avenida Santo Amaro. E é o seguinte, a Avenida Santo Amaro, ela está em reforma, porque eles estão construindo aqui uma... Eles estão construindo uma ciclofaixa, ciclofaixa não, ciclovia não, é... Uma passagem de ônibus, uma passagem aqui especial para ônibus. Então é o seguinte, está tudo em construção aqui, chá de conselho de construção. Aí do lado direito aqui, eles estão com... Tiraram muitas empresas e lojas, casas, comércio que tinha do lado direito aqui. Eles estão alargando, vão alargar mais essa Avenida Santo Amaro, nessa parte aqui. Próximo, essa parte aqui, acho que toda essa lateral direita, se não me engano. A parte esquerda também, acho que tem algumas coisas que eles estão fazendo. Isso aqui está em construção, já tem muito tempo que está fazendo isso aqui. Não sei quanto tempo vai demorar, vai terminar, isso aqui... A Avenida Santo Amaro está em obras, em obras. Aqui é a Avenida Santo Amaro. Então, meus amigos, aí eu vou pegar um ônibus ali. Ih, mas está um trânsito aqui terrível. Se eu pegar um ônibus aqui, eu vou... Vou acabar chegando a pé, eu chego primeiro a pé do que é o ônibus. E essa hora, é a hora do rush. Cinco horas. Seis horas, é a hora do rush. Hora do rush, é lotado de carro aqui. Trânsito paradão aqui, ainda mais que está em obras. Acho que é melhor pegar um outro ônibus que desce lá para a rua Funchal. À direita aqui. Lá para Funchal, lá na Funchal. Depois da Funchal ali, eu pego o ônibus lá embaixo, na Funchal lá embaixo. Dá para ir a pé também. Ih, meu, mas nem vou. Aqui no Avenida Santo Amaro, dá para pegar o ônibus. Não está muito de trânsito, não. Olha lá. Já foi, andou um pouquinho ali, ó. Cadê esse ponto de ônibus, meu? Não estou vendo esse ponto de ônibus aqui. Acho que é ali depois do farol. Depois do sinal ali do semáforo. Ponto de ônibus. Então, meus amigos, é o seguinte. Eu estou gravando ainda com a câmera, com o microfone interno da própria câmera. Daqui uns dias aí, eu até falei para vocês aí alguns dias atrás. Dois, três dias atrás, quando eu gravei a primeira vez que eu gravei. Sem o microfone externo. Porque eu tenho que pagar minhas contas primeiro, certo? Aí, eu estou trabalhando para isso. Para pagar as contas. Conta de água. De energia elétrica. E também a de internet, né? Principalmente. Aí, a base principal, né? A internet. Sem internet, sem internet, tem como gravar o vídeo. E também do aluguel de casa. Porque eu moro de aluguel. Não tenho casa própria. Então, meus amigos. Essa venda, Santamaro, está em obras. Cheio de porreira aqui. Faz tempo. Eu tenho que dar esse ponto de ônibus aqui. Lá embaixo, depois do farol, meu. Vou pegar um desses ônibus aqui, ó. Esse aí vai para o socorro. Barro de socorro. Está bem lá na frente, o farol, o ponto de ônibus. Isso é louco. Então, meus amigos, eu vou parar esse vídeo aqui. Então, agora sim, é a última parte do vídeo, certo? Essa é a última parte do vídeo de hoje. Com certeza, já passou de 30 minutos. Então, eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo todo. Que estão assistindo meus vídeos. Se inscrevendo no meu canal. Comentando, dando like. Muito obrigado. Valeu. Vou parar aqui na Avenida Santamaro. Esquina com a Rô Doutora Alceu. Rô Doutora Alceu. O quê? Alceu de quê? Rô Doutora Alceu de Campos Rodrigues. Então, muito obrigado por vocês estarem assistindo meus vídeos aqui no meu canal. Para vocês estarem se inscrevendo, comentando, dando like. Valeu. Muito obrigado e fui. Peguei aquele busão, aquele ônibus ali. Eu terminei o Santamaro. Terminei o Santamaro. Aqui na Avenida Santamaro. E ali já é a estação do metrô Brooklyn. Só que eu não vou pegar o metrô não. Vou pegar o ônibus ali. Está de atema. Bem ali, aquele ponto ali. Lá de lá. Essa aqui é a Avenida Santamaro. Onde está vindo os ônibus ali. Onde eu desci. E essa que cruza aqui é a Rock Petroni. É a Rock Petroni. É a Rock Petroni. Pegar esse ônibus aqui, ó. Diadema. Esse aqui, ó. Vixe Maria. Está lotado de gente. Vai lotar esse ônibus, hein? O Diadema. É o Diadema. Vixe Maria. Está lotado de gente para entrar nesse ônibus aí, hein? A hora do rush é assim mesmo, ó. Cinco horas e... E vinte minutos. Cinco horas e vinte minutos. Será que dá para eu entrar aí? Nesse ônibus também? Me cabe aí dentro também? Vixe Maria está lotado, maluco. Acho que vem vindo outro atrás ali. Acho que vem vindo outro vazio ali, hein? Vídeo? Vindo. Vindo. Vindo, não? Vou nisso, mame.